É uma outra luta, uma outra batalha, uma outra guerra, só não vai para o ringue, mas está ali no ringue virtual do STF, da PGR, e a Procuradoria Geral da República está pedindo aqui a anulação dessa operação, não é? Ela já pediu a anulação, o ministro Alexandre de Moraes já ignorou esse pedido, dizendo que a Procuradoria perdeu o prazo para se manifestar, teria que ter se manifestado ali quase que imediatamente após a operação, a PGR disse que não tinha sido notificada, depois viu que foi notificada, mas questiona o prazo, não é? Explica, por favor, André, essa operação para o público. É, só para a gente rememorar, né? Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, oito empresários que são amigos, aliados do presidente da República, foram alvo aqui de uma lista, né? De busca e apreensão, quebra de sigilo bancário e telemático, bloqueio das contas bancárias, bloqueio das redes sociais, isso tudo porque eles conversavam num grupo de WhatsApp, fazendo menção ali à preferência deles se, por acaso, o candidato do PT fosse eleito. Um deles diz, ah, eu prefiro a ditadura, o outro coloca um joinha, o outro coloca um emoji. Eles brincam a respeito do assunto. Num grupo privado, num grupo particular. Num grupo privado, exatamente, particular. O site Metrópolis teve acesso a essas conversas, printou, fez uma reportagem e, com base nessa reportagem, Alexandre de Moraes decidiu, assinou aí essas medidas para que esses empresários fossem alvo dessa operação, não é? E a PGR diz que essa operação é ilegal e por vários motivos. Diz que Alexandre de Moraes violou o sistema acusatório, disse que Alexandre de Moraes é incompetente para atuar nessa questão, os empresários sequer têm ouro privilegiado e que a decisão do ministro foi tomada exclusivamente por causa de uma matéria jornalística. O que é verdade, porque o ministro já levantou o sigilo aí da sua própria decisão e fica claro que ele tomou essa medida apenas com base nessa matéria do jornalista Guilherme Amado. Agora, imagina se vira um procedimento padrão em fazer operações por conversas de grupo de WhatsApp. Porque não são qualquer, são só empresários, qualquer pessoa pode ter um tipo de conversa de WhatsApp. E, Maíra, esse print, essas conversas, a reportagem diz como elas foram coletadas, foram adquiridas de maneira legal? Porque para abrir um processo contra alguém é necessário que a prova desse processo seja obtida de maneira legal. E é o que me consta uma conversa num grupo privado, é privado. E em grupos privados, assim como em conversas de corredor, em conversas depois de um jogo de futebol, em conversas, enfim, entre amigos, quer dizer, às vezes se falam coisas que, obviamente, não vai se falar em público, né? Ali era uma conversa entre amigos e eles falavam de uma preferência, do temor dele, do receio da eleição de Lula. É especificamente sobre isso. Eu li toda a matéria, eu vi todos os prints e eu fiquei espantado com a medida do ministro Alexandre de Moraes por causa dessas conversas, porque eu posso registrar aqui que Luciano Hang, por exemplo, ele coloca lá um emoji. E, por isso, ele foi alvo. Ele teve as suas contas bancárias bloqueadas, as suas redes sociais. No Instagram, apenas, Luciano Hang tem 5 milhões de seguidores, né? E aí, não sou eu que estou dizendo, nem a PGR. O Twitter se manifestou nesse final de semana, o site da CNN registrou que a medida de Alexandre de Moraes é uma censura a Luciano Hang. Exatamente porque não especifica qual foi a fala, o post, as linhas que Luciano Hang teria ali escrito, se manifestado, e aquilo teria sido antidemocrático. Então, há uma manifestação do Twitter nesse sentido, que foi enviada ao STF, e a gente realmente acompanha aqui essa situação e esse processo com um certo espanto, porque, segundo a PGR, a medida do ministro Alexandre de Moraes nem tem ligação com outros inquéritos que são comandados pelo próprio ministro, não é? Então, mas o ministro diz que há uma organização criminosa que se reuniu ali para falar sobre um suposto golpe e, por isso, eles precisavam ser alvo de busca e apreensão. Agora, o ministro rejeitou o pedido da PGR para considerar legal esse inquérito, a PGR recorreu e isso vai ser avaliado, julgado pelo STF, e a gente fica aguardando como é que isso vai acabar, porque o ministro disse que precisa aguardar também a transcrição ali das falas e das conversas dos empresários. A minha impressão é que o ministro parece montar um quebra-cabeça, uma espécie de Frankenstein, com o objetivo, pegar o presidente da República, porque até aqui ele não conseguiu. Essa é uma impressão de quem lê esses processos, essas ações, essas notícias, porque dois desses empresários, e Jair Bolsonaro já falou sobre isso, têm ligação com o presidente, trocam mensagens com o presidente da República e talvez é nessas mensagens que o ministro esteja interessado. Pelo que eu tenho também uma outra impressão, André, de que tudo aquilo que tem sido decidido por Alexandre de Moraes, os colegas, pares, juízes ou ministros, seja lá o nome que tiverem, também assinam embaixo, como a gente tem visto desde o início. Dificilmente alguém vai questionar a decisão dele, por algum motivo. É, ali no Supremo ele praticamente não perde nada, não sei que tipo de informação ele compartilha com os colegas, mas está claro ali, muitas vezes ele tem apenas dois votos contrários, né, mas mesmo que alguém recorra, ele ganha todas, né. E vale ressaltar que nessa operação contra os empresários aliados do presidente da República, essas medidas mais drásticas nem foram pedidas pela Polícia Federal, foram solicitadas pelo senador Randolfe Rodrigues, não é? Um aliado do ex-presidente Lula, um coordenador da campanha do PT à presidência da República, e isso é algo que a gente registra também, que soma aí nas informações que cada telespectador e que cada eleitor tem avaliado nesse período, que é um período aparentemente crítico, Emanuel e Adriane. E esse superpoder que os ministros têm manifestado podem colapsar esse país, porque as coisas caminham para um ponto em que a interferência da justiça está sendo tão direta e política que eu tenho pelo que pode acontecer em relação a uma manifestação e trazer mesmo a população contra a justiça, algo que nunca aconteceu em grande escala, porque as interferências têm sido muito recorrentes e elas claramente são políticas. É verdade, e aí a cada manifestação do ministro Alexandre de Moraes, elas parecem óbvias, né? Quando elas dizem respeito ao presidente da República, a gente já fica esperando uma decisão que é negativa ou que é contrária. A gente já falou sobre isso aqui, vale lembrar, talvez esteja na hora de juízes voltarem a ser magistrados apenas. Gostou do conteúdo? Então aproveita e se inscreve no canal. E olha, ativa o sininho e aí você fica por dentro de tudo o que rola por aqui.